Podemos esperar a salvação Vem do seu programa na TV Podemos nos levar de todo mal Pagando mais um dia semanal Venham irmãos, de bom sujeito Eu abenço o seu dinheiro A sua renda é o meu sustento Eu curo culpa, sou seu obreiro Deixe sua fé em minhas mãos Sua vida eu vou transformar Seu problema é a solução A minha conta aumenta A força vai suja Que ilude e esfora Se encontrar ao céu Lado, agora Podemos esperar a salvação Vem da sua cara no jornal Podemos nos lembrar De todo mal Quando a sua máscara cair Venham meus filhos Do mundo inteiro Do mundo inteiro E as suas nações Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais A minha conta aumenta A força vai suja Que ilude e implora Se encontrar ao céu Eu quero mais Com o céu Eu quero mais De todos Deixe sua fé em minhas mãos Sua vida eu vou transformar Seu problema é a solução Pra minha conta ao me dar A função mais suja Que longe É para A função mais suja